Com 18 edições e um variado perfil de participantes, o Big Brother Brasil já apresentou quase 300 pessoas ao país. Muitas delas seguiram no anonimato, outras conquistaram a fama se dedicando à TV e outras tiveram suas vidas interrompidas de forma trágica ou natural. Relembra os participantes do reality show da Globo que já morreram. Nonon morreu aos 72 anos, em São Carlos, interior de São Paulo, vítima de câncer. No reality, ele fez sucesso como companheiro de Naya. André morreu aos 37 anos, numa emboscada na sua chácara no interior de São Paulo. No BBB, ele ganhou visibilidade ao aparecer na casa de vidro com Mayra Kardê, hoje musa fitness. Bubba morreu aos 34 anos, vítima de câncer no estômago. Ele disputou a quarta edição do reality e fundou uma ONG para ajudar viciados em drogas. Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho para receber nossos vídeos em primeira mão.